Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. E convido meu colega deputado Silvio Drever, que já foi presidente desta casa e que é meu vizinho de São Bento do Sul, para que, como secretário ad hoc, possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, meu deputado Kennedy Nunes, colega de longa data e amigo acima de tudo. Farei com muito prazer e honra a leitura da ata da quarta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa da nona, digo, da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Macir Sopelsa e Maurício Clodilarque. Secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Aos, digo, às 14 horas do dia 9 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das artes das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência, número 004DL de 2022, que concede licença ao senhor deputado padre Pedro Baldeceira, por um período de 60 dias, a contar da data de 9 de fevereiro do quarentiano, para tratar de interesse particular. Em face ao exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário dos atos da mesa, número 001, 002DL, 003DL de 2022, que convocam primeiro, segundo e terceiro suplentes, respectivamente, e número 004DL de 2022, que convoca o cidadão Pedro Celso Zucchi, quarto suplente do Partido dos Trabalhadores, para ocupar a cadeira do deputado neste poder, por declínio dos suplentes antecedentes. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado Pedro Celso Zucchi para proceder ao juramento com posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Ricardo Alba, Sargento Lima, Neu de Sareta e Fabiano da Luz. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, Bloco MDB Novo e Gessé Lopes, PSL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados pedidos de informação números 12 a 25 de 2022. As moções 10, 12 a 44 de 2022. E os requerimentos números 27, 55 e 56 de 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 28 a 54, 57 a 72 de 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 8 a 40 de 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza e Ismael dos Santos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra. Ordinária para o dia 10 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário labrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes. Obrigado, deputado Silvio. Em discussão, a ata, que todos os deputados já têm, não havendo em votação, está aprovada a ata. O expediente já foi inscrito. Em breves comunicações, tenho a honra de chamar ele, que já é meu amigo já há bastante tempo, ex-prefeito de Gaspar, Pedro Zucchi, que junto com a família são amigos já de muito tempo. E tenho a satisfação de poder dar a honra, a palavra, por tempo de até 10 minutos, para a sua fala, deputado Zucchi. Como em breves comunicações. A palavra, deputado Zucchi, por tempo de até 10 minutos. Quero cumprimentar o deputado Kennedy, dizer da alegria de rever o amigo aqui. A gente já tinha se encontrado várias vezes no período em que eu fui prefeito de Gaspar. Cumprimentar o servidor da casa, o deputado presente. Dizer que é uma alegria de eu estar fazendo o meu primeiro pronunciamento após a posse, que foi ontem. Eu confesso que eu fiquei bastante emocionado e feliz de estar ocupando esse espaço que o deputado Padre Pedro Baldissera me concedeu, para estar representando a nossa região, o nosso estado. Principalmente também aquela companheirada que durante o período em que a gente é candidato, está junto, está acompanhando, e isso é muito importante. E hoje, então, como o meu primeiro dia participando dessa Assembleia, aqui, para mim, também é motivo de gratificação. Eu agradeço. E hoje é um dia especial também. Porque ontem, o presidente Moacir me incumbiu a tarefa, já no primeiro dia, de representá-la em uma audiência pública que aconteceu em Gaspar, lá na minha terra, com o secretário de Infraestrutura, Tiago, onde tivemos um debate junto com a SIG, para tratar de uma rodovia extremamente importante da nossa cidade de Gaspar e região. Porque ela liga Brusque, a rodovia Silveira, Gaspar e Brumenau. É um centro extremamente industrializado, muito forte, na questão da indústria têxtil, e um fluxo de veículo muito grande. E esta rodovia, ela está praticamente perímetro urbano da cidade de Gaspar e Brusque. Muitas construções, muitas obras que foram feitas adequadas, claro, à época do antigo DR ainda. Inclusive, eu nasci ali, para as margens dessa rodovia, os meus pais tinham comércio aí, e onde vivo até hoje. Tive um período fora, em que eu trabalhei na Petrobras, também aposentava, etc. Mas voltei ali para a minha querida terrinha, que o meu bairro lá tem aproximadamente seus 3 mil moradores, mas temos esse problema na rodovia Silveira. Mas o pior da situação é que nós queremos que revitalize a rodovia Silveira por causa das péssimas condições que ela se encontra. Uma revitalização, uma nova sinalização, segurança de tráfego, acesso aos empreendimentos, que nós temos aí grandes empreendimentos, como o Hotel Fazenda, o Fazenda Parque Hotel, e é classificado como o melhor Fazenda Parque Hotel do Brasil. Então, o movimento é muito grande. Inclusive, eu até, no período em que fui prefeito, fiz uma parceria com os proprietários do Hotel Fazenda, e a gente fez uma pavimentação lá de mais de 2 quilômetros, com o recurso próprio da prefeitura e parceria com o Hotel Fazenda, que ficou maravilhoso. Mas precisa melhorar o acesso ao Hotel Fazenda, fazer aí um rotatório, um trevo alemão, uma coisa da nossa natureza. E a comunidade, no modo geral, está querendo que isso seja feito desta maneira, não duplique, porque fica ruim, vai, com certeza, quem tem investimento, investimento aí, como a gente tem, e a grande maioria dos empresários aí, não querem a duplicação. E o projeto que ele apresentou, é um projeto maravilhoso, um projeto muito bonito, que eu gostei do projeto, mas não é o que a comunidade quer. É um projeto de 400 milhões de reais, que eu disse o secretário, que o governo do Estado tem esse dinheiro em caixa para fazer esse investimento lá, deputado. Eu, no momento, eu me manifestei, não como representante lá o deputado, mas sim como morador do bairro, e também eu não fui convidado pela SIG para estar participando naquele momento, que a partir de então eu entendi que era um momento político. Eu fiquei meio retraído, mas me manifestei, sim. E eu gostaria muito que desses 400 milhões, o secretário pegasse 10% e colocassem em uma outra via importante que liga Blumenau, Gaspar e Guabiruba, que tem uma ligação extremamente importante para aquela comunidade e perde muito, há muito tempo, na SC 420, desde a época em que a mim era governador do Estado lá no primeiro governo. Então, é isso que a gente quer, não quer muito, quer pouco. Eu sempre tive o hábito, enquanto eu fui prefeito, eu ouvia a população antes de executar uma obra, porque você está executando uma obra em uma comunidade, você tem que ouvir aquela comunidade, reúne a comunidade, vê o que a comunidade quer, aí, de repente, você vai fazer um investimento de 10 milhões, a comunidade quer um investimento de um e fica contente. Ah, vou fazer lá uma escola de 10, 20, 30 salas, mas nós só queremos, prefeito, que você arrume essa escola, põe uma sala aqui, mais um professor lá, e pronto, para nós está ótimo. Então, você vai lá e faz isso. E ontem, infelizmente, o secretário foi com o discurso pronto e ele disse que quem manda mais em outras palavras, quem manda naquilo lá é ele, e ele vai fazer daquele jeito. De repente, vai abrir uma conversa a mais. Mas hoje também, deputado, é um dia extremamente importante, nós do Partido dos Trabalhadores, sendo o maior partido da América Latina, estamos completando os nossos 42 anos de sobrevivência, nesse dia 10 de fevereiro. E eu tive a satisfação, a grata satisfação, de me filiar a este partido em 1984, quando eu era funcionário da Petrobras, um colega que esteve aqui ontem, acompanhando aqui a minha posse como deputado, foi candidato a vereador naquela época, lá em 1984, 1985, e eu, funcionário da Petrobras, sindicalizado, etc., me convidou para ser filiado e estar apoiando a candidatura do amigo jovem, 24, 25 anos, vamos participar disso aí. Eu não tenho que participar da política, se nós não participarem, vem outro que participa, e é assim que funciona. Eu sempre digo que a política é o espaço mais importante que nós temos na sociedade, porque é aqui, na política, que se decide o preço do combustível, o preço da energia, o preço do aluguel que nós pagamos, o preço do remédio que nós compramos, a nossa saúde, e etc. Tudo que nós fizemos no nosso dia a dia, quando nós acordamos de manhã, a primeira atitude que nós temos de acender a lâmpada, o custo daquela energia que nós estamos pagando é decidido lá na política, e nós temos que participar da política. Por isso que eu me filiei a esse partido e tenho até hoje a alegria, a satisfação de fazer parte, porque depois de três governos, no Partido de Trabalhadores em Gaspar, eu saí de lá com o último governo, com mais de 80% de aprovação, e ando, deputado, que é de cabeça erguida. É o maior patrimônio de um político, poder andar de cabeça erguida, porque ali você não está só você, político, você está representando teus filhos, tua família, você está representando todas aquelas pessoas que votaram em você, que acreditaram no teu trabalho. E dizer que é uma alegria a gente poder estar comemorando esses 42 anos, num partido que também esteve à frente de um governo onde tivemos muitos avanços. O Brasil saiu da 13ª economia do mundo, lá no primeiro governo do então presidente Lula, e saltamos para a 6ª economia mundial. É uma... é algo extremamente importante para nós brasileiros. saímos de 80 dólares, o salário do trabalhador, para 400 dólares. O nosso produto interno bruto, em 2002, deputado, era 1 milhão, 1,48 trilhões. Saltamos em 2013 para 4,84 trilhões. A renda per capita do brasileiro era 7,6 mil. hoje está em 24. Em 2013, esteve em 24. O PIB saltou de 60% para 34% da dívida líquida no nosso país. O lucro do BNDES saltou de 550 milhões para 8,15 bilhões. e assim por diante. Sabe que eu sou um apaixonado pela Petrobras, ontem eu já falei isso aqui, onde eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado nessa empresa, onde ela conseguiu, neste período, tornar o Brasil autossuficiente em produção de petróleo e também em derivados. eu agradeço, deputado, por estar fazendo parte deste processo de coração. O meu abraço a todos e que eu tenho certeza que eu estou sendo bem tratado, agradeço o tratamento que eu estou sendo recebido pelos pares, por todos os servidores dessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro Zul. É o presidente. Deputado Silvio Trevi. Me permite, pela ordem, apenas para cumprimentar o deputado Pedro César Zucchi, desejar as boas-vindas a esta Casa e, certamente, deputado V. Exª, com a experiência que tem de mandatos de prefeito em Gaspar, vai contribuir muito para os debates aqui nesta Casa e será, certamente, um deputado que vai contribuir para os projetos que aqui pretende alencar e levar ao mesmo tempo ao governo a sua preocupação com a região do Vale do Itajai, mais precisamente de Gaspar e região e o V. Exª já teve no dia de hoje já trouxe aqui uma demanda da região, também conheço aquela região ali por conta da rodovia de que o V. Exª falava ali de Guabiruba, Brusque, enfim, Gaspar. Então, seja bem-vindo e muito sucesso na sua caminhada aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio Drev. Também faço as minhas palavras em nome da mesa diretora da recepção ao deputado Pedro Zucchi desses 60 dias que vai passar aqui nesta Casa. Não havendo mais oradores inscritos, passamos à ordem do dia. A presidência comunica a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou, para ser contrário, a matéria do PL 303 do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de dose periódica de imunizante contra a COVID quando demonstrar-se necessária a complementação ou manutenção da imunização no Estado de Santa Catarina e também o projeto de lei 323 de autoria da Defensoria Pública que reajusta o subsídio mensal dos membros da carreira defensor público e estabelece outras providências. Esses dois projetos de leis tiveram os pareceres contrários na Comissão de Regimento aliás, na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue o Regimento. Em virtude do quórum baixo de presença na manhã de hoje, os pedidos de informação e as moções e os requerimentos ficam para a próxima sessão. Essa presidência comunica que defere os requerimentos de números 73, 76 a 78 e também que vai encaminhar aos destinatários conforme determina o Regimento Interno as indicações 41 e 42. sem oradores inscritos. Agradecendo a Deus, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra sessão ordinária para a próxima terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. e aí a próxima sessão, a próxima sessão. A CIDADE NO BRASIL